E aí rapaziada, tudo em cima? Espero que sim e se liga só! Estamos aqui com Forza Motorsport 2023, vamos jogar aqui no PC, sem enrolação, sem muito bate-papo. Vamos começar a brincadeira, estou jogando no PC com controle do Xbox, não estou mais com volante, infelizmente. Vamos começar a corrida, botei uma corridinha na chuva para a gente testar os Ray Tracings do jogo. O jogo está rodando uma resolução ultra-wide, é quase 4K, é quase HD, só que como estica o YouTube entende como 4K. E se liga nesse gráfico, rapaziada! Vamos lá, vamos lá, molecada! Eita! Eita! Olha aí! Cara, esse jogo está lindo! Eu estava doido para jogar isso aqui. O pessoal aqui está jogando sério. Sai daí! Sai daí, rapaz! Jogaram para fora da pista. Olha aí, olha aí! Olha esse gráfico, rapaziada! Esses reflexos de luzes aí, ó! Espera aí que eu acho que está com a assistência ligada para caramba aqui, cara. Espera aí, configurações. Assistências pesadas. Assistência leve. Pronto. Espera aí. Deixa eu ver... Troca de câmbio automático, ó. Show. Salvar. Bora, vamos mudar. Deixa ele encontrar o meu carrinho aqui. É eu, hein. Olha aí, pessoal! Que coisa linda! Olha, moleque! Que coisa linda, cara! Jogo na chuvinha. Vamos trocar o gráfico aqui agora, ó. Trocar a visão aqui do cockpit. Deixa eu ver como é que fica a chuva. O jogo está com o modo de retracing ligado. Ele chega até... Perdão. Chega até quase 100 FPS a gameplay. Está lindo demais o gráfico. Mas como tem chuva, fica difícil de ver, né? Olha que legal, cara! Muito top, hein? Muito lindo, cara! Estava doido para jogar isso aqui. Você não tem noção. A porta da motosport está chegando aí. Acesso antecipado. Dia 10 agora vai chegar para todo mundo que tem o Game Pass. Então, se você tem o Game Pass aí, aproveita essa maravilha e joga e vai ser feliz, cara. Vamos lá. Olha aí. Eu pensei... Como é que vamos testar o retracing do jogo? Eita! Vamos testar na chuva, né? Configurei uma pista aqui na chuva. Eu adoro correr na chuva, cara. Adoro! Olha aí. O Forza é o único jogo de corrida que o traçado, quando manda frear, é correto, tá ligado? A maioria que você freia, ele te trola. Ele não dá o ponto de frenagem correto, né? Eu jogava no volantinho também. Olha o reflexo aí, que bonito. Eu jogava no controle, no volante. Era bem top de jogar. E você tem uma jogabilidade muito melhor no volante, com certeza. Só que eu tive que vender meu volante pra comprar a placa de vídeo. Acontece. Quem puder deixar o likezão aí, tamo junto. Acompanha comigo essa gameplay aí do Forza Motorsport em 2023, agora no PC. Tá chegando pra Xbox Series X e S. Quase que eu dou vacilada aqui, ó. Dá pra me perguntar, Paulo, o jogo tá pesado? É. Não tá leve também, não. Mas também não tá pesadão, não. Tá bem otimizado. Só de não ter stuntering, já é um baita de um avanço, né? O que não falta é jogo hoje saindo com stuntering. E aí é complicado. Controle vibrando aqui é muito legal, cara. Olha esse mapa. Top demais, né, pessoal? Deixar um pouquinho aqui no cockpit pra trocar um pouquinho a visão pra vocês. Na segunda volta ainda. Até me abati a minha cabeça pra poder ver melhor, mas não adianta nada. Ah, Paulo, dá pra jogar no controle? Dá. Isso aqui, pra quem não sabe, não é um simulador simulador, tá, pessoal? Ele é um arcade simulador. Ele não é um jogo 100% simulador. Mas é maravilhoso. Dá pra jogar tranquilo, ser feliz. Quem curte Forza vai sentir um pouco de diferença. Ele tem um pouco mais de realismo. Forza não é realista, ele é bem arcade. Ixi, peguei o traçado errado. Olha aí que lindo, cara. Quase que eu rodei. Acabou ter o modo do ray tracing no carro e na ambientação, né? Pra ficar bonitão. Olha aí que lindo. Olha que lindo. Olha esses raios de luz. Isso aqui é transformado. Tem o modo chuva pesadão, né? Pra ver o gráfico bonitão. Aparecer naqueles vídeos de... GTA, né? O cara bota o modo gráfico, só tem chuva. Só fica bonito na chuva. Aqui não é isso, né? Mas eu queria sentir melhor o reflexo. Olha a freadinha aqui. Show de bola. Quem poder deixa o like, eu agradeço imensamente. Comentar e compartilhar com os amigos aí. Eu agradeço. A sensação de velocidade é muito boa do jogo, cara. Parece que o carro tá a milhão mesmo, sabe? Deixa o geral pra trás, ó. Eu botei um pouco alto o volume do meu fone aqui. Ih, dei mole. Ó, tá suave aqui, hein? Tá suave, deixei os caras pra trás. É tanto fácil, né? Esse pá, não sei. Que lindo, cara! Ó, quando eu vim aqui, traiçoeira. Olha a droguada, cara. Top demais, hein? Top demais. Até quem joga sem retrace também vai ter um gráfico bem legal. O jogo tem uma... Não! Errei! O jogo tem um reflexo já por ser só sem retrace e por isso também. É bem legal. Errei, errei, errei. Errei feio, errei rude. E aí tem um retroceder aqui. Clássico. Pode retroceder mais aí. Aqui, ó. Aqui tá bom. Eu errei, ó. Eu errei a frenagem. Vamos lá, mais em cima, ó. O carro é muito bom, hein? Bonitão. Lindão. Futurista aí, ó. Pisa no freio. Pisa no freio. Pisa no freio. Top, top. É a sambadinha do carro. A gameplay tá boa. Eu vou fazer depois um vídeo também jogando... Tem sem chuva pra sentir melhor a física do carro. Porque na chuva você se perde um pouco, né? O jogo fica mais... O carro fica com sabão. Com saboado. Então você não consegue sentir como é que ficou realmente a física do jogo. A gameplay, né? Mais a fundo. Mas tá lindo isso aqui, cara. Tá beautiful, beautiful. Espero que vocês gostem, hein? Ó os caras aqui em cima. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Eu tô empolgado demais. Ah, errei. Errei mesmo com a mesma coisa, ó. Fiz um drift. Errei de bobeira ali. Muito legal, cara. E legal que quando escurece, escurece tudo, né? O carro até some. Eu não entendi. Vamos lá. Opa. Estou vacilando, hein? Estou vacilando, rapaz. Fora da pista sem finalidade. Tof demais. E pra cá, ó. Ih! Que coisa linda, hein? Que coisa linda! Pra quem não sabe, o jogo tem os métodos de upscale, né? De DLSS, FSR. Não tô sentindo diferença grande. O jogo tá dublado, ó. Tem os métodos de upscale, DLSS, FSR. Eu achei uma pena. Não tem o DLSS 3, nem o FSR 3, mas quem sabe isso saia futuramente. Ataque novas erros muito boas aí de VRM Generation. Pra ter uma FPS maior. É obrigatório? Não. Mas é bom. Desempenho a mais é sempre bom. Vamos ver quanto FPS tá pegando aqui agora nessa parte, ó. Ó, tá pesadinho, hein? Eu travei 60? Eu devo ser travado a 60, viu? Em algum momento eu travei 60. você que tá rodando mais que 60 ali, mole. Olha aí. Top demais, hein? Vou pegar isso aqui. Muito legal, cara. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo rápido aqui. Só pra sentir um pouquinho do gráfico, da gameplay. Né? Sentir um pouquinho a jogabilidade do jogo. Tamo junto, deixa o likezão e é nóis! Hihi! Hihi!